O Presidente da República lançou a primeira pedra para a construção do Aeroporto Internacional de Cheixai, na província de Gaza. Mineradora Vale suspende atividades devido a protestos da população de Moatiz e se queixa de poluição ambiental. Uma pessoa morreu e outra desapareceu no naufrágio registado em Limane. Boa noite, abrimos o Jornal da Noite com uma notícia triste. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida, vítimas de um naufrágio ocorrido em Limane. Do lado do Porto de Pescas de Limane, familiares aguardam por boas notícias que possam vir do alto mar, atrás do rio dos bons sinais. Porque nós não tivemos meios como familiares de podermos fazer a busca. Como ontem tratasse de feriado, cheguei nos bombeiros, cheguei na transmarítima e sempre dizia que sempre que não tinha o material, não tinha o equipamento. Tudo deu-se quando na noite de quarta-feira, as vítimas que pretendiam atravessar de Inhaçus para Limane, mas porque os serviços de batelão estavam já encerrados, as vítimas decidiram seguir a bordo de uma embarcação artesanal. No dia 3, a travessia de Limane e Recamba já estava encerrada, por volta das 18 horas. E as embarcações que fazem o transporte também já tinham parqueado na margem de Limane. Entretanto, houveram três cidadãos que chegaram tarde, na margem de Recamba, por volta das 19 e tal, que querendo atravessar para Limane, convenceram um canoeiro que estava a pescar para os transportar para cá. E um dos sobreviventes nos contou que, enquanto atravessavam, consumiam bebidas alcoólicas na canoa e que tiveram alguma desestabilidade ao longo da travessia e naufragaram. Das quatro vítimas que seguiam na canoa, duas foram resgatadas com vida, uma continua desaparecida e um óbito foi confirmado. Se por um lado decorrem trabalhos de reconhecimento de vítima mortal, por outro lado as autoridades desdobram-se no sentido de localizar a outra vítima desaparecida. Refira-se que só neste ano, pelo menos, três naufragios decorreram neste local. A imagem é de Verson Paulo, Gersil Chirinza, STV. O presidente da República, Filipe Nunes, procedeu esta sexta-feira ao lançamento da primeira pedra para a construção do aeroporto internacional de Sheixai, na província de Gaza. A infraestrutura está orçada em mais de 70 milhões de dólares e foi financiada pelos governos chinês e alemão. No seu segundo dia de visita de trabalho à província de Gaza, o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, escalou o distrito de Xonguene, na localidade de Nyakudse, para cumprir com a sua promessa. Arrancar com as obras de construção do aeroporto internacional de Sheixai, em Xonguene. Como é o chefe de Estado a lançar a primeira pedra para o ranking das obras, que deverão durar dois anos? A infraestrutura contará com uma pista de aterragem de cerca de 1.800 metros, numa área total de construção de mais de 9 mil metros quadrados. A obra está orçada em mais de 70 milhões de dólares e deverá gerar cerca de 600 empregos. O estadista moçambicano enalteceu o projeto, que também vai beneficiar a população de Gaza e não só. Por ter abraçado mais um programa do governo, que terá impacto direto na vida de mais de 1.446.000 habitantes da província de Gaza e a um nível nacional para cerca de 29 milhões de moçambicanos. O povo moçambicano saberá valorizar esta conquista, viabilizando este projeto no qual temos a consciência de que alguns não acreditaram que seria possível, mas o tempo abonará a favor da nossa visão, que é do longo alcance. A implantação do aeroporto poderá, de certa forma, minimizar os impactos humanos dos desastres naturais. Fazendo-lo ainda na expectativa de que poderá servir, como um ponto estratégico de assistência às vítimas, os recorrentes desastres naturais como cheias, inovações e ciclones que têm assolado esta região do país e, em particular, a província de Gaza. O projeto de construção do aeroporto internacional de Shashai, em Xonguene, data do ano 2016, a quando da visita do presidente à China. São, no total, 75 milhões de dólares americanos, doados pelo governo chinês e alemão. Ainda em Gaza, o presidente da República inaugurou um novo edifício na Universidade Pedagógica. Na ocasião, Filipe Nússes hortou aos estudantes e docentes a fazerem da infraestrutura um lugar para a produção de conhecimento. São, no total, 4.500 metros quadrados de cobertura, compostos por 25 salas de aula, 6 gabinetes, 3 laboratórios e 1 sala de estar. O edifício novo da UP em Gaza está orçado em 94 milhões de meticais. O presidente da República procedeu à inauguração oficial do edifício para a produção de conhecimento. Aliás, foi uma das recomendações por si deixadas durante o seu desempenho. O carros e histórias da UP em Gaza é importante para a Universidade Pedagógica que estes edifícios que estão a ser inaugurados sirvam aos desafios e interesses culturais, sociais e econômicos da zona onde se encontra, em primeiro lugar, como contribuição para o desenvolvimento nacional. Já o reitor da Universidade Pedagógica, Jorge Ferrão, mostrou satisfeito com a evolução da sua instituição. Esta infraestrutura permitirá ao UP em Gaza aumentar a sua oferta formativa, criando outros cursos, tendo em conta as necessidades da província e do país, aumentando, consequentemente, a sua população discente. Aqui daremos corpo ao sonho de milhares de jovens ávidos de concorrer para o mercado de trabalho e para o mercado científico. Ainda esta tarde, o presidente da República inaugurou a central de hortofrutícolas de Limpopo e seguiu para o distrito de Beléni, onde inaugurou a fábrica de processamento de castanha de caju. A mineradora brasileira Vale suspendeu ontem as suas atividades na mina de Moatice devido a protestos da população que se queixa de poluição ambiental. Um deserto silencioso é como ficou esta área onde habitualmente circulam grandes máquinas e caminhões transportando calvão mineral. O silêncio das máquinas deveu-se à suspensão das atividades da mineradora brasileira devido aos protestos da população que vive ao longo da vedação da mina que se queixa de poluição do ar e sonora. Um dia depois de suspender as atividades, a direção da Vale reuniu esta sexta-feira à porta fechada com a população, mas a saída do encontro, os protestantes manifestaram insatisfação. Nós estamos cansados. Já escrevemos várias vezes para a administração. Já escrevemos também para vários sítios para a gente termos alguma coisa de resultado quanto à detonação. O problema que se coloca aqui é que a Vale está fazendo a exploração mineira parte de pedras da povoada. A detonação que eles estão a fazer, a Vale, está a prejudicar a saúde das pessoas. Temos infantilidades, crianças que estão aqui também nessas casas. Não vão suportar a detonação. E poeira, quando eles fazem a detonação ali, as pedras até saem de lá da mina, até vêm cair na povoada. Nós prometemos a eles, se vocês não reassentam a população, não vão trabalhar. Se trabalhar a força, ouvir ordens de lá, dos superiores, se é Maputo, se é governador, nós vamos queimar as máquinas, vamos vandalizar a mina e há de haver sangue. Então fique à vontade. Se vocês quiserem conhecer, venham conhecer. Por sua vez, a mineradora Vale reconheceu as queixas levantadas pela população e garanta que já foi criada uma equipe para resolver o problema. Infelizmente, temos vários desafios. Isto é claro desde o início da nossa operação. Sabíamos que a questão da poeira seria muito desafiadora para nós. Reparem que nós estamos numa cidade onde pouco chove, o clima é muito seco, os ventos sopram da nossa operação em direção à comunidade. A comunidade está muito próxima à nossa operação. E esses desafios, com certeza, também impactam com aquilo que é a assertividade das nossas ações. Mas nós estamos aqui a reforçar várias medidas para que essas ações de mitigação, essas medidas de controle da poeira sejam mais assertivas. Razão pela qual que ontem, de facto, paralisamos as nossas operações para podermos sentar à mesa com a comunidade, porque nós queremos, de facto, continuar com os diálogos, diálogo aberto, transparente, junto à comunidade, junto ao governo, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. A gente não sabe quando é que vai retomar as suas atividades e muito menos sabe do prejuízo causado por esta paralisação que foi forçada pelos moradores aqui em Moatize. A STV sabe que esta companhia vai emitir oportunamente um comunicado mais detalhado com informações sobre este caso. Com imagens de Hermen Gilles e Banco, António Frades para a STV. Estamos a dois dias para o fim da campanha eleitoral. Vamos agora acompanhar o 11º dia de atividades dos três principais partidos. Dois softwares vão permitir à Osteia acelerar o processo de divulgação dos resultados das autárquicas e possibilitar que os eleitores consultem quais as suas mesas de voto. Os programas informáticos foram anunciados hoje pelo diretor-geral Felisberto Naife. Será online. Quem tiver dúvidas ou tiver esquecido a sua mesa de votação poderá, através de um telemóvel ou computador, aceder a um programa informático que lhe permita obter informações. O software foi apresentado nesta sexta-feira em Maputo, pelo STAI, e espera-se que contribua também para reduzir os níveis de abstenção na votação. A aplicação da consulta dos locais de votação é uma introdução, uma inovação que estamos a fazer. Vamos utilizar a página web para a consulta, portanto, dos dados do eleitor. O eleitor que quiser saber, eventualmente, ou tiver esquecido, e quiser confirmar o seu local de votação, poderá introduzir os dados que são solicitados, portanto, a partir da página. Tem também como ensaio um envio de mensagens através dos telefones, mas este ensaio é feito apenas para as cidades de Maputo e Matola. Outro software apresentado nesta sexta-feira não é novo, mas foi atualizado. O programa visa recolher dados nos distritos, agregá-los a nível de províncias e, por fim, enviar para o STAI central. O secretariado técnico da administração eleitoral assegura que os sistemas informáticos estão preparados para evitar ataques cibernéticos. A PRM, na beira, considera que a campanha eleitoral está a decorrer de forma ordeira e calma, pese embora o número de pessoas detidas por ilícitos eleitorais tenha subido para cinco. O comandante da Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Sofala, Alfredo Moussa, afirmou nesta sexta-feira, 11º dia da campanha eleitoral, que a sua corporação faz um balanço bastante positivo das atividades políticas rumo às eleições autárquicas da próxima quarta-feira. O Comando Provincial saúda os principais atores neste processo, nomeadamente os munícipes, os partidos políticos, estes que têm demonstrado civismo, tolerância e cidadania, exigida na prosecução da campanha eleitoral, que teve o seu início no passado dia 25 de setembro. Contudo, durante os primeiros sete dias da campanha eleitoral, foram registrados quatro casos de ilícitos eleitorais, nomeadamente danos de materiais eleitorais e ofensas corporais. Nesta quinta-feira, foi registrado mais de um caso em Gorongosa, relacionado com danificação de material eleitoral. Em conexão com todos os casos, cinco cidadãos ficaram sob o custódio policial e, de seguida, foram lavrados os respectivos autos que já foram submetidos aos outros órgãos de administração da Justiça. Ainda na beira, Augusta Maita, cabeça de lista da Frelimo, orientou um chumício no bairro de Macorungo e pediu voto para melhorar a situação da cidade e depois reuniu-se com mulheres. O MDM esteve no centro da cidade, onde o DVC Manco prometeu organizar o mercado informal. Manuel Bissopo da Renamo esteve igualmente em Macorungo e prometeu melhorar o abastecimento de água. Esta sexta-feira, a campanha do partido Frelimo apostou num comício popular bastante concurrido aqui no bairro de Macorungo, a redores da cidade da beira. E foi durante este comício que a candidata da Frelimo voltou a reiterar naquilo que são os principais pontos das promessas eleitorais deste partido. Precisamos prestar atenção nos grupos mais vulneráveis da nossa cidade. Olhando para a nossa cidade, quase não há infraestrutura para os nossos deficientes. Quantos jardins tem a cidade da beira? Vamos contar os jardins para as nossas crianças crescerem. Quantos são? É possível que a segunda cidade do país não tenha um jardim? Cada um de nós, no dia 10 de outubro, já agora, na próxima semana, tem de trazer para votar para a Frelimo, no mínimo 10 pessoas. Durante o show-misso, apresentou parte da sua família, que vive nesta cidade. E no período da manhã, reuniu-se com mulheres da cidade da beira, a quem pediu seu apoio nesta corrida eleitoral. Do bairro de Macorungo, vamos ao encontro de Antônio Tioa, que esteve a acompanhar a campanha de Devisse Mango, no centro da cidade da beira. Ao 11º dia da campanha eleitoral, Devisse Mango entrou na área cimento da cidade, concretamente o posto administrativo de Chivev. Começou pelos bairros informais, concretamente na área de mercados, e falou daquilo que vai fazer caso vença as eleições. O que nós temos que fazer é arranjar outro sítio para pôrmos em outro mercado. Eu quero ter o seu primeiro voto da vida. Tá bom. Para o Galo. Tá bom. Há seu voto da nossa memória. Tá bom, pode mudar. Não vou dormir. Quatro horas já estou fora. Sim, sim, sim. E eu vou dar a sua espera. Tá bem. Continua muita força. Obrigado, meu irmão. Sim, sim, sim. Não há vitória sem luta. Mas outro projeto que Devisse Mango tem para os próximos cinco anos é melhorar o sistema de gestão de resíduos sólidos nesta área da autarquia. Temos que continuar a educar as nossas comunidades para começarmos a selecionar o lixo, sobretudo nessas áreas de semento. Temos que olhar o lixo como uma oportunidade de negócio. E por ser uma oportunidade, temos que aproveitar o máximo possível desta oportunidade. E vamos neste momento conferir como é que foi a campanha da RENAMO com Francisco Raiva. O cabeça do lista da RENAMO decidiu atacar neste 11º dia de campanha eleitoral o bairro do Macurungo. Sim, aqui, numa campanha porta a porta, já na reta final, para sensibilizarmos os munícipes do bairro do Macurungo para votar na RENAMO no dia 10, como forma de eliminarmos os problemas que existem aqui, concretos, como água potável, como drenagens para a bala principal, porque temos uma bala assim ao lado. E também vamos visitar o Manganha, naquela zona não há terra, as populações quando chovem, devem ficar 30 dias de andar com as botas. Então, nós vamos passar por lá e vamos prometer que o governo da RENAMO vai aterar as ruas, vai fazer o melhor arruamento para permitir que o munícipe de Macurungo vive da melhor maneira. Inundações, o grande projeto é aterro as ruas e fazer bala e drenagem para evacuar a água quando chove. Isto vamos fazer com o apoio dos empresários da beira. Em Maputo, Aneas Comiche voltou a reunir-se com membros deste caso da AMETRAMO. No encontro, o cabeça de lista da FRELIM pediu voto e prometeu requalificar os bairros. Já Augusto Banzo, do MDM, prometeu melhorar o saneamento do bairro Mingemi. Neste 11º dia de campanha, o cabeça de lista da FRELIMO ao nível da cidade de Maputo trabalhou no bairro Macha Kennedy, onde fez promessas de melhoria da qualidade de vida dos moradores deste bairro. Há muito trabalho que deve ser realizado, como em todos os bairros, para termos arruamentos com drenagem de águas pluviais. Temos abastecimento de água, energia elétrica, saneamento do meio, termos o nosso bairro limpo e com acesso a meios de transporte. E, de seguida, Comiche manteve um encontro com a Associação Moçambicana de Médicos Tradicionais no bairro Macha Kennedy B, de onde saiu com certezas. A trama segura o voto na FRELIMO para que eu e Neyes Comiche seja, efetivamente, o presidente do município de Maputo. Problemas de saneamento que atentam contra a saúde pública, falta de água potável e inundações sempre que chove são algumas das preocupações colocadas à cabeça de lista do MDM pelos residentes do bairro Minguene, arredores da capital. Augusto Mbazo prometeu resolver este problema caso o MDM vença as eleições de quarta-feira. Estão ali, estão a construir, estão a fechar as vales, estão a fechar toda a coisa que estão a fazer, muita coisa que estão a fazer. Quando chover aqui, graças a Deus, porque ontem não choveu muito. Se fosse que choveu muito aqui, não ia passar, não ia passar aqui. A verdade nós queremos fechar o canal e que o Minguene seja cidade, geralmente. É o que nós queremos. Passamos Maraté. Esta aqui é a Avenida de Água. Não é rua, é a Avenida de Água. Então gostaríamos que nos apoiassem mesmo nisto. Estes munícipes estão marginalizados, estão entregues à sua sorte, não tem onde ir se queixar, porque as autoridades competentes não estão a dar conta do recado. A partir do dia 10, nós vamos trazer uma nova realidade para aqui, para Minguene. Estes munícipes merecem uma vida condigna, assim como os munícipes de outros bairros. Sob orientação da membro da Comissão Política Nacional e chefe da bancada parlamentar da Renamo, a Aperdi juntou centenas de membros na mesma sala para afinar a máquina eleitoral. Ivone Soares lembrou a todos que a vitória da Renamo depende também do envolvimento de cada um dos presentes. O nosso cabeça de lista vai governar Maputo! Vamos ganhar ou não vamos? Vamos! Estamos decididos ou não estamos? Vamos! Vamos vencer ou não vamos? Vamos! A calma vive nos nossos corações, não é isso? Sim! Hermínio Moraes é de a calma de Maputo, estão a entender? Não! Vamos votar ou não? Vamos! Alguém vai ficar em casa? Não! Na Matola, o cabeça de lista da Afralimo trabalhou nos bairros suburbanos onde prometeu vias de acesso, escolas e corrente elétrica. A Renamo foi ao Mercado Santos prometer uma Matola melhor nos próximos cinco anos. Já o MDM pediu voto nos mercados de Mapandane e 1º de Maio. Há dois dias do fim da campanha, Calisto Coça não quis deixar de lado os bairros mais distantes do centro da cidade. Esse do Ava foi um dos pontos escolhidos onde o cabeça de lista da Afralimo juntou os residentes para pedir voto e dar aulas de educação sírica. E porque conhece bem o bairro, Calisto Coça fez questão de apontar alguns problemas e de seguida deixar promessas. Temos que ver a questão da estrada que é para os nossos carros entrarem sem sofrer para a Cidual. Queremos mercado, melhoramos o mercado porque em Cidual não temos mercado. Estamos a vender nas nossas casinhas ali. A Carvana seguiu para o bairro Uma Tidjana onde Calisto Coça conversou com alguns comerciantes. Podemos pedir o seu apoio. Muito bem mesmo. Para um dia de a gente votar. Exatamente. Eu já disse. Vai dizer também à família. É que faço também. É. Foi desta forma que Arnamo e o seu cabeça de lista foram recebidos neste Mercado Santos onde foram pedir voto de confiança e deixar várias promessas. Vamos fazer alpendres aqui para as pessoas venderem num local onde não cai chuva onde não há calor. Estamos a ouvir? Sim! Vamos manter casas de banho aqui. Casas de banho para os vendedores e para os seus clientes. nós vamos disciplinar a polícia municipal. A polícia municipal vai deixar de combater o tomate e salada. Vai se dedicar ao combate ao crime. Nós vamos flexibilizar o processo de atribuição de doates para as pessoas terem doates das suas casas. nós vamos garantir saúde para vocês. Todos os centros de saúde que são no município de Amatola passarão a ter bancos de socorro. O MDM também optou por visitar os mercados e escolheu o Dima Pandane e 1º de maio para pedir voto e falar do seu projeto de governação. Quando chove aqui a gente fica cheia de água e tudo. Aqui fica cheia de água e não tem saneamento mínimo, não é? Então nós estamos a vir prometendo que se formos governo vamos tentar resolver esses problemas. Continuamos com o nosso compromisso para que efetivamente todos os jovens possam ter direito a um espaço para viver. Continuamos com o nosso compromisso de melhorar as vias de acesso. Continuamos com o nosso compromisso de melhorar os mercados e por último queremos garantir a esses jovens que podem estar descansados porque a questão do emprego a questão do emprego a questão das escolas municipais está na nossa agenda de trabalho. Em Climane a Fralimo contou hoje com o reforço do seu secretário-geral. O MDM continua a apostar no contato interpessoal enquanto a Rename decidiu escalar o povoado de Inhangome para intensificar a sua campanha. No décimo primeiro dia de campanha eleitoral a Fralimo em Climane viu-se reforçado com a presença do secretário-geral do partido Roque Silva. Roque Silva juntou-se aos camaradas para pedir uma vez mais voto do eleitorado de Climane a favor da Fralimo. Por isso que nós estamos aqui estamos aqui para vir pedir voto estamos aqui para vir mobilizar todas as forças vivas daqui de Climane para que a Fralimo possa ganhar eleições ganhar eleições não só para dizermos que a Fralimo é que está a governar ganharmos eleições porque queremos transformar Climane numa cidade de referência aqui na zona centro aqui em Moçambique mas também pode ser uma cidade de referência aqui na região estão a ver que a nossa ponte Marua está no Isidua está no Isidua não está no Isidua a nossa ponte sobre Rishpaca está no Isidua não está no Isidua então precisamos de fazer intervenção de forma aturada falando de Isidua dentro do lado de Pará para o bairro Mirazani Rogério Uaruaru que é a cabeça de lista pelo MDM escalou nesta sexta-feira décimo primeiro dia de campanha eleitoral o mercado colou a arredores da cidade de Climane aliás até porque Rogério Uaruaru diz que esta tem sido a melhor estratégia contacto direto entre o cabeça de lista do MDM e o potencial eleitor da campanha que eu estou a fazer faz com que eu abranja o maior número de munícipes eu consigo ou o MDM consegue penetrar até no interior dos bairros para contactar a cada pessoa e temos tido uma boa recessão e vou aqui afirmar que o MDM vai continuar a governar Climane este 11º dia de campanha Manuel de Araújo decidiu abandonar a bicicleta e seguir de motorizada destino Manuel de Araújo agora vamos para a zona de Inhangome o mais importante o mais importante é que meus irmãos vocês estão a ser enganados há um senhor chamado carneiro que foi lá ontem enganar minhas mães é verdade é verdade é verdade foi ou não foi foi ele colocou ali duas pedrinhas disse que ali vai sair ponte em Nampula frelimo promete pontes nos bairros com problemas de ligação por causa da erosão enquanto a Renamo fala do aumento do efetivo da polícia municipal para garantir a segurança na urbe o MDM garante que vai requalificar o mercado central criando melhores condições dia de sol intenso em Nampula a brigada do cabeça de lista do partido frelimo escalou a zona de Vieira na periferia da cidade para de casa em casa de banca em banca transmitir a sua visão aos potenciais eleitores e pedir o seu voto de confiança para a eleição do próximo dia 10 de outubro no bairro de Mutomopi a Miss Colola explorou o mercado local e falou do seu projeto de construção de pontes para garantir a travessia segura em zonas atravessadas por valas ou mesmo com problemas de erosão é que nós viemos aqui para comunicar a esta população que nós queremos construir aquela ponte quando chove porque eu conheço bem esta zona quando chove há muitas mortes ali as pessoas que querem atravessar deste lado para outro lado assim como daquele lado para cá queremos também abastecimento de água há problemas de abastecimento de água queremos também portanto construir uma farmácia há falta de farmácia porque as populações pediram ainda nesta sexta-feira outros concorrentes saíram à rua na chamada capital do norte tal como descreve Jamal Dramadana a rua de Moma foi o ponto de entrada da caravana da Renamo ao bairro de Matala Paulo Vahanle cabeça de lista daquele partido continua a apostar numa campanha porta a porta e comunicação interpessoal os municípios apresentaram as suas preocupações tendo Vahanle prometido resolvê-los caso o partido Renamo venças às eleições da próxima quarta-feira problema de energia a bandidagem é maior não temos quase segurança policial como vê a estrada assim estamos de dificuldade já tem quase 10 15 anos a estrada estar assim queria que de facto melhorasse para sentirmos o sabor da nossa cidade nós prometemos fazer muitas dessas coisas vamos votar na Ramblã? vamos votar não tenha problema Fernando Bismarck esteve na companhia da sua mãe e na manhã desta sexta-feira dirigiu-se ao mercado central o cabeça de lista do MDM mostrou-se insatisfeito com as condições em que os vendedores exercem as suas atividades neste local Bismarck assegurou que vai requalificar o mercado e recebeu garantias de voto é preciso requalificar o mercado para que vocês estejam no lugar que dignifique as vossas receitas aquilo que vocês pagam em termos de taxas municipais posso confiar? muito obrigado a corra bem a mão esta sexta-feira assinalou-se o décimo primeiro dia da campanha eleitoral para as quintas eleições autárquicas no município de Moatiz na província de Tepsa Afralimo e Renamo pautaram hoje por fazer passeatas e encontros com seus membros para reiterar os procedimentos de votação já o MDM dedicou o dia a preparar estratégias de conquista de voto nos últimos dois dias de campanha em cima de uma motorizada e acompanhado por uma caravana de viaturas o cabeça de lista da Fralimo em Moatiz procureu várias artérias deste município neste décimo primeiro dia de campanha eleitoral Carlos Portimão que é atual idil de Moatiz disse confiante na vitória do seu partido alegadamente porque o povo reconhece o desenvolvimento do município o nosso manifesto está a ser recebido porque as pessoas sabem que agora não estamos na primeira que vamos fazer já fizemos agora vamos dar continuidade vamos dar continuidade e por isso a vitória é certa quais são as principais melhorias as melhorias de acesso vias de acesso água potável mais de prefeitorias para o povo para os municípios de Moatiz o MDM dedicou o dia de hoje para preparar suas estratégias de pedido de voto nos últimos dois dias da campanha eleitoral o povo conhece bem o MDM sabe que o MDM é um partido sério é um partido justo é um partido que quer o desenvolvimento portanto tem a semente lançada o que falta agora é só colher o cabeça de lista da RENAM que recebeu o reforço do seu homólogo da cidade de Tete disse estar a transmitir mensagens de mudança para o eleitoral nós estamos a transmitir a nossa mensagem e estamos conscientes de que os eleitores estão a catar a nossa mensagem como sabem o problema número um para Moatiz é água não é água mas a RENAM quer trazer água a partir do rio Zambese na foja entre o rio Rucugo e Zambese onde vamos trazer água para Moatiz e haver água para todos outro aspecto é a criminalidade Moatiz é muito frequente você ouvir alguém foi encontrado morto aí porque não há policiamento de noite esta vila fica a sorte de ladrões arrombamento de casas tudo mais em Pemba no 11º dia de campanha eleitoral apenas Afralimo e o movimento democrático de Moçambique pediram voto aos eleitores a RENAM reservou o dia para fazer balanço dos primeiros 10 dias de campanha em Pemba em Pemba Afralimo começou o 11º dia da campanha eleitoral no bairro Ingonane em casa de uma família que supostamente decidiu abandonar a RENAM já temos nosso pai já temos a nossa mãe eles vão ser os nossos grandes mobilizadores porque eles estavam consigo com o maior número de pessoas da oposição de Ingonane Afralimo reuniu com eleitores no bairro de Natite onde o chefe da Brigada Central de Assistência Cabo Delgado Felipe Paúl fez a educação cívica e procurou enfraquecer os adversários com uma acusação aparentemente grave Há partido já apresentar aqui um cabeça de lista que tem ser estudado da 12ª mas na verdade ele só tem 10ª classe não é crime isso? Sim No 11º dia da campanha eleitoral o movimento democrático de Moçambique trabalhou no bairro de Chuiba arredores da cidade de Pemba onde uma Brigada liderada pelo cabeça de lista António Macanis deixou promessas e pediu voto Estarão a votar a mudança a mudança e o desenvolvimento da nossa cidade está bem? Sim Muito cedo levar toda a família a mamãe está bem? Muito cedo estamos na posição número 2 vamos introduzir vamos introduzir o chamado passe escolar porque um pai não consegue pagar todos os dias 20 metricais para o seu filho a vida está muito difícil isto é uma realidade então vamos colocar um passe escolar que é um valor simbórico que cada pai consegue pagar para permitir que as crianças vão à escola estudar sem problema nenhum Para a RENAM o décimo primeiro dia da campanha eleitoral foi reservado para descanso mas também serviu para planificar os últimos dias de caça ao voto Tivemos um trabalho muito árduo e neste preciso momento estamos a fazer consertações dos trabalhos rumo ao dia de amanhã para dia de amanhã Entretanto a RENAM considera estranha a última estratégia da FRELIMO que apresentou publicamente dois supostos membros que desertaram do partido há muitos anos Benjamin Malundi deixou de ser membro do nosso partido há bastante tempo leva quase 4 ou 5 anos agora o que nos espanta neste preciso momento é de ouvir que ele entregou-se a FRELIMO não sabemos se se entregou a FRELIMO pertencia a que partido mas aqui na RENAM nós nunca contamos com Benjamin Malundi Apesar das supostas calúnias e difamações públicas até o 11º dia da campanha eleitoral não foram registradas confrontações diretas entre os três principais partidos que concorrem ao Conselho Autárquico de Pemba Em Lexinga os três cabeças de lista estiveram num frente a frente para responder às perguntas dos munícipes sobre os seus manifestos eleitorais a frente a frente promovido pela rede da sociedade civil para os direitos da criança contou com a presença dos três cabeças de lista em representação dos três partidos que concorrem à presidência da autarquia de Lexinga Antes do início do debate Afrolimo o MDM e a RINAMO receberam da sociedade civil o manifesto dos munícipes de Lexinga A situação de inclusão de crianças desfavorecidas estamos a falar da segurança porque há muitos assassinatos por exemplo de crianças alpinas perseguição O segundo ponto é sobre os casamentos prematuros de gravidez e precoce na escola Há muitas lacunas em algumas vezes na orçamentação a falta de orçamentação baseada em direitos da criança Na cidade de Lexinga não temos um parque infantil por onde as crianças podem se divertir E depois seguir-se o debate com os eleitores a colocarem perguntas aos cabeças de lista Quais são os planos concretos para combater a tal corrupção? Nós vamos implementar uma gestão transparente Onde é que encontrarão dinheiro para construir jardins infantis? Vamos criar parceria intermunicipal no nosso território moçambicano e também vamos criar parceria de nível internacional para mobilizarmos investimentos para desenvolvermos o nosso município da cidade de Lexinga só basta saber que o MDM já construiu até o melhor estádio neste país para além do estádio do Maputo na beira já conseguiu construir um estádio o MDM dinheiro dinheiro conseguimos dinheiro é possível encontrar dinheiro quando o cabeça tervista da ANAM acusa os pais de entrega de educação como gentes que não educam seus filhos não claramente não queria propor a essa entrevista da ANAM para aqui presente pedir sinceras disputas talvez eu sou mais consciente do que a pessoa que fez a intervenção não percebeu o que eu disse então é preciso que as pessoas quando fazem registros saibam de que as pessoas que estão a responder sabem o que estão a dizer os pais encarregados de educação não podem deixar ações para os professores para poderem encorajar as crianças é preciso que esses também participem agora desculpe dele vendone ou não perceberam o que eu estava dizendo enquanto as cabeças de lista estavam no frente a frente pelas ruas do município os seus apoiantes faziam a campanha porta a porta Afrelimo viu as suas fileiras reforçadas por mais 35 jovens vindos da oposição visitou os líderes comunitários dos bairros e ainda manteve encontro com os médicos tradicionais Arenamo e o movimento democrático de Moçambique também procuraram os bairros de Lixinga para convencer os munícipes a confiarem nos seus manifestos já em Ambano o MDM e Arenamo pensam pela primeira vez em implantar mais infraestruturas e serviços sociais básicos enquanto Afrelimo promete continuar com os seus projetos de desenvolvimento da urbe O movimento democrático de Moçambique escalou o bairro Guitambatuno onde defendeu o manifesto porque este partido veio mais para ficar com os jovens para trabalhar com os jovens e para melhorar a vida dos jovens por isso mãe peço com todo meu coração o seu voto para o dia 10 posso confiar em si? Pode a vontade muito bem peço-lhe para votar no MDM que é o partido que veio para mudar ok muito obrigado por essa informação a mudança também da nossa zona seria muito melhor isso porque o sofrimento também não nos adianta nada com isso então vais votar no MDM sim posso vota no MDM muito obrigado pai por sua vez Arnamo deslocou-se ao bairro Sique Riva que dista a pouco mais de 10 km da vila sede do município e a situação real no terreno comoveu a professora secundária como cabeça de lista pela perdiz é uma zona muito esquecida aqui nem parece que estamos a 10 km da cidade de Nambam Sique vota também tem pessoas Sique Riva também precisa de intervenção do Estado nós vamos colocar um centro de saúde aqui vamos reabilitar a nossa escola porque está toda destruída desde que o ciclone de Neu passou aqui não se fez nenhum trabalho vamos também resolver a situação de abertura de furos de água para nós aqui em Mamã temos água porque nós não temos água não temos nada aqui a única água que nós temos são aqueles poços com água suja que não dá para nós consumirmos por que o bairro de Sique Riva está esquecido meu irmão o que é que tem aqui no bairro de Sique Riva são 43 anos de independência tem alguma coisa aqui em Sique Riva depois do ciclone meu irmão viu como ficaram as salas nos bairros Liberdade 3 Cundiana e Mucucune estava outro professor secundário mas já do partido do Frilímon este manteve contato face a face com os potenciais eleitores onde prometeu continuar com os vários lá em casa tem mais algumas pessoas que votam meus pais também dizer a eles que na quarta-feira é para irmos votar para crescer o nosso bairro e crescer a nossa cidade podemos contar com vós pode sim pode contar o que? Batuque e Massaroca então se vota Batuque e Massaroca votou manja autocarros para Cundiana estamos juntos votou o que? estrada para Angovene votou pontinha para ir a Angovene votou votou décima segunda aqui na escola aqui vamos votar muito a atividade que culminou com uma excursão para assistir a uma partida de futebol recreativo em Chimoio os três partidos políticos que concorrem às eleições da próxima quarta-feira privilegiaram contactos interpessoais onde a promessa era de melhorar as condições de vida dos munícipes no decurso do décimo primeiro dia para as eleições autárquicas agendadas para esta quarta-feira o partido Frelimo contou com o reforço do membro da comissão política Sérgio Pantia que trabalhou no mercado de feira na cidade de Chimoio então cabe a se escolher e a tua escolha tem que ser a escolha mais segura uma escolha consciente nós viemos a dizer para eles que o Moçambique conta bastante com o trabalho e com a economia que eles produzem e pelos vistos viram é um mercado grande e com diversificação de negócios e de produtos que estão aqui patentes e isso nós ficamos muito encorajados de um lado também reforçamos hoje a mensagem sobre a paz como sabe o camarada presidente e a Renan estão a conseguir importantes passos no desenvolvimento do processo de pacificação do país e viemos transmitir essa mensagem de que a paz é fundamental para o crescimento da nossa economia e dos nossos empresários já a Renan foi ao bairro Heróis Moçambicanos onde prometeu acabar com recorrentes problemas de usurpação de terras naquela zona de expansão tem problemas sérios de usurpação de espaços públicos espaços que foram concebidos para a construção de mercado que hoje estão a ser vendidos para construções particulares espaços que foram concebidos para a construção de centros de saúde que agora estão sendo usurpados para propriedades privadas quando nós entrarmos no governo do município de Chimoio vamos reaver esses espaços para o interesse público para a utilidade pública e também temos o problema crônico do lixo que tem em qualquer canto quando nós ganharmos vamos recolher os resíduos sólidos vamos criar comitês de gestão de lixo nos bairros para poder recolher os lixos enquanto isso o MDM esteve no bairro o primeiro de maio onde o cabeça de lista disse caso vença vai ressentar as famílias que correm risco de vida por causa de erosão além de construir escolinhas para prover uma educação infantil de qualidade aquelas casas onde a construção é precária nós como MDM temos uma solução a solução é a construção de um bairro com habitação social para ressentamento dessas famílias e usando esse espaço com outras infraestruturas públicas como caso de creche para as crianças eu defendo a creche para a criança porque primeiro é uma maneira de criar condições de proteção da criança a segunda é uma maneira de preparar essa criança para o ensino primário e assim por diante no cômputo geral os partidos políticos estão a ter uma convivência política saudável ao nível da província de Manica de onde Jorge Joaquim e Carlitos Cadang reportam o diário da campanha eleitoral vamos ao intervalo voltaremos dentro de instantes até já seguimos com mais informação ministro da economia e finanças já apresentou hoje em Maputo o plano do governo para a liquidação da dívida de 29,6 bilhões de meticais ao setor privado contudo a CTA mostra preocupação com a não validação do outro estoque da dívida o estado moçambicano tem uma dívida acumulada com os fornecedores de bens e serviços no valor de 29,6 bilhões de meticais contabilizado ao longo dos últimos dez anos depois de muita pressão da CTA os pagamentos já iniciaram e serão feitos em fase até dezembro próximo segundo Adriano Maliani até dezembro todos vão ser pagos a única diferença é que aqueles que têm até 60 milhões é tudo 100% o resto é pago 10% e o resto recebe títulos há uma outra dívida pendente ou seja perto de 9 bilhões de meticais que não foram validados pelo Estado ao quanto do apuramento das faturas mal paradas com o setor privado desde 2007 foram fornecidos mas não havia contrato então vai haver um prazo 30 dias mais ou menos para as pessoas as pessoas vão ser notificadas para as pessoas regularizar a situação e nós como o processo está a centralizar nós também vamos trabalhar com o Tribunal Administrativo que é para ver o que é que tem que ser feito para regularizar porque está provado que os serviços foram prestados sobre este aspecto os fornecedores de bens e serviços aos Estados representados pela CTA mostraram preocupação ao Executivo preocupante para nós como setor privado quando vemos cerca de 44% do valor em causa e referirmos que é parte não apurada como dívida Agostinho Vuma destacou ainda o fato de 58% da dívida do Estado ser referente a empresas de construção civil que na sua maioria já decretou falência devido a atrasos no pagamento É onde é preciso dar maior atenção e para que aquilo que foi o apuramento feito pelo Ministério seja cada vez mais realístico Há anos que o setor privado queixa-se de falta de pagamento das faturas pelo Estado tendo o presidente da CTA levantado a questão na última conferência anual do setor privado O Instituto Nacional de Estatísticas adiou a publicação dos resultados do Censo de 2017 para 29 de abril do próximo ano O INE justifica o adiamento com atrasos na disponibilização de fundos pelos financiadores Os resultados do Censo de 2017 já não serão conhecidos no dia 30 de outubro conforme havia prometido o Instituto Nacional de Estatísticas no princípio deste ano O INE não conseguiu processar os dados dentro do período que havia determinado devido à falta de dinheiro para a compra de novos equipamentos Antes do arranque da recolha de dados tínhamos garantias de financiamento a 100% mas eram apenas garantias O dinheiro vivo para a execução das operações esse infelizmente porque decorre de vários procedimentos administrativos até obtermos esse dinheiro este não estava disponível Perante estas dificuldades o governo teve de intervir desbloqueando um valor para o INE na expectativa de que o Instituto iria reembolsar assim que o dinheiro dos parceiros estivesse disponível Acontece que ao longo da operação novas despesas surgiram e isso veio a complicar ainda mais o processamento de dados Para o parceiro reembolsar estes fundos impôs que se realizasse uma auditoria não estava previsto Em 2015 o INE fixou um orçamento de 80 milhões para o quarto recenseamento geral da população e habitação mas a variação cambial complicou as contas do Instituto A questão da oscilação da moeda acabou trazendo um outro peso nos encargos que o Instituto Nacional de Estatística tinha e tem em termos de compromisso para com os parceiros incluindo as empresas contratadas para o processamento de dados Até finais de setembro já tinham sido processados os dados referentes apenas 20% das 6 milhões de famílias inquiridas em todo o país Ainda assim o INE garante que todos os dados serão processados e publicados até 29 de abril do próximo ano A Igreja Anglicana celebra este ano o jubileu dos 125 anos da criação da Diocese de Bombos em Moçambique O programa das comemorações já está em curso e culminará na última semana do mês de outubro São 125 anos daquela que é uma das congregações religiosas mas antigas do país As celebrações já estão em curso com um vasto programa de atividades para assinalar este histórico aniversário Falando dos 125 anos de fato os avanços foram muito grandes por isso nós temos um lema o lema é 125 anos semeando a fé amor e paz essas três palavras resumem tudo aquilo que a Igreja tem vindo a fazer desde a criação da Diocese E as cerimônias centrais terão lugar no último domingo do mês com o cair do pano do santésimo vigésimo quinto aniversário O dia 28 é o dia final então vamos celebrar a Santa Eucaristia de ação de graças a Deus pelos 125 anos da vida da Diocese pelo fato de sermos família diocesana e também o encerramento do sínodo do diocesano Um dos momentos que vai marcar as celebrações deste ano é o sínodo do diocesano o maior órgão de decisão da Igreja Anglicana que se realiza uma vez a cada três anos Mais uma pausa no Jornal da Noite Mas antes é a previsão do estado de tempo para as principais cidades moçambicanas Começamos mesmo pela zona sul Maputo poderá registar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 15 Para Cheixá espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16 Em Ambano poderá registar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18 Para a zona centro do país Beira poderá registar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17 Chimoio com 27 graus de máxima 14 de mínima Tete 36 graus de máxima 22 de mínima Climano com 30 graus de máxima 19 de mínima Já para a zona norte O presente perfeito está Olhamos agora a página internacional onde duas figuras unidas pela mesma causa foram distinguidas hoje com o Prémio Nobel da Paz 2018 Trata-se de um congolês e uma ativista sobrevivente da violência sexual Duas figuras unidas pela mesma causa ajudar as vítimas da violência sexual venceram esta sexta-feira o Prémio Nobel da Paz A primeira chama-se Denis Mukwej um doutor que desde 1999 tem ajudado mulheres vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo Mukwej tem um hospital na cidade congolesa de Buvaco onde normalmente recebe milhares de mulheres vítimas de abusos sexuais cometidos pelos grupos militares Algumas delas chegam ao hospital em estado grave precisando de cirurgias Outra pessoa laureada é Nádia Murad uma ativista de direitos humanos e a primeira embaixadora da boa vontade para a dignidade dos sobreviventes de tráfico humano das Nações Unidas Murad foi durante meses escrava sexual do grupo extremista Estado Islâmico em 2014 A mulher iraquiana tinha 21 anos quando tudo aconteceu A luta contra a violência sexual tem sido reforçada pelo movimento Mito que tem denunciado vários casos de violência e assédio sexual nos Estados Unidos e no mundo Já no desporto Manucho do Costa do Sol Mapangani da Liga da Liga neste caso Ischelito Omar do RS Berkkan de Marrocos são as principais novidades na convocatória de Abel Xavier para o jogo dos Mambas da terceira jornada de qualificação ao Can 2019 depois do empate a duas bolas frente a Guiné-Bissau em jogo referente à segunda jornada de qualificação ao Can 2019 segue o jogo da terceira jornada contra a Namíbia que terá lugar no dia 13 de outubro no Estádio Nacional do Desimpeto para a dupla campanha o selecionador dos Mambas convocou 25 jogadores Guirugo Costa do Sol Leonel União de Songo Edmilson Capitão Infran Liga Desportiva de Maputo Jeitoso Ferroviário de Maputo Malemban Dínamo Manucho Costa do Sol Mexer René Renildo Belenenses Zinadine Marítimo Geraldo Amora Gambala União de Songo Mapangana Liga Desportiva de Maputo Nené Costa do Sol Xelito Berkane Clésio Istambul Spor Luís Miquisson Royal Eagles Nelson Costa do Sol Raul Costa do Sol Witi Nacional Daio Ferroviário Ferroviário da Beira Dominguez Big Vest Maninho Ferroviário da Beira Ratifo Forzen e Reginaldo Em conferência de imprensa nesta sexta-feira a Beira revelou que pretende reforçar o setor da baliza daí que coaciona convocar os guarda-redes do Ferroviário de Maputo e do Costa do Sol para as próximas partidas Iremos acrescentar dois jovens guarda-redes pedindo autorização nomeadamente ao Ferroviário de Maputo para o jovem Hernani e também ao Costa do Sol Porém há alguns jogadores condicionados por terem recebido cartões amarelos no jogo contra Guiné-Bissau Como sabemos a nível da CAF na questão disciplinar dois cartões amarelos significa que não se pode jogar no próximo compromisso Portanto esta convocatória específica a nível das posições específica a nível da quantidade engloba todos esses pormenores que também que eu estou a referir Na quarta jornada os Mambas voltam a jogar contra a Namíbia a 16 de outubro na capital Vinduk no estádio Sam no Joma O desporto a fechar a presente edição do Jornal da Noite Votos de Bom Fim de Semana